Vamos falar então sobre a estetose hepática ou gordura no fígado e quem vai responder pra gente é a Carol. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, bem e você, Sarah? Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Que bom, obrigada. Carol, como é que a dieta é indicada para quem tem esse problema de gordura no fígado? Bom, na verdade é uma pergunta bastante recorrente, até porque a gordura no fígado é uma condição bastante frequente no consultório, mas o que as pessoas precisam entender é que não existe uma dieta, um alimento específico para essa condição. Nós precisamos tratar a base do problema e a gordura no fígado nada mais é do que um acúmulo de gordura localizada, numa região um pouquinho incomum, mas é um acúmulo de gordura localizada. Então o tratamento tem uma relação com a diminuição do consumo total de calorias da dieta desse paciente e o aumento da queima calórica através da atividade física. Com relação à diminuição das calorias, consequentemente a gente vai diminuir os alimentos mais gordos, então massas, doces, carnes gordurosas, bebidas gasosas, os alimentos que já engordam mesmo, né, que fazem o acúmulo de peso. Então basicamente é uma dieta de alimentação saudável. Tá. E falando um pouquinho agora sobre a questão sintomática, né, esse acúmulo de gordura no fígado, esse acúmulo dá indícios, dá sintoma, pessoa consegue perceber? Como é que é? Para a grande maioria das pessoas não, tá? Os pacientes eles conseguem passar pelos graus, grau 1, grau 2 e grau 3 de gordura no fígado sem terem sintomas na maioria dos casos. São diagnosticados através de exames específicos. Então esse é um problema muito grande, porque sem ter os sintomas, o indivíduo só vai descobrir que tem o problema se ele procurar por um acompanhamento médico de rotina ou a partir do momento que essa doença já está num grau muito avançado, podendo levar a uma complicação maior, né? Puxa vida! E quem tem maior risco de contrair essa doença, cara? Homens ou mulheres? Em termos de gênero, homens. Mas mais importante do que ressaltar o sexo é que são pessoas com estilo de vida inadequado, pessoas com sobrepeso, pessoas que não têm prática de atividade física regular, né? Em termos de idade, é importante sempre o homem, principalmente já depois dos 40 anos, começar a acompanhar com exames de rotina para avaliação, né? Se for em sobrepeso até antes desse tempo. Tá. Como é geralmente um quadro que nessa fase inicial ou durante o processo do acúmulo de gordura não causa sintoma, como que é confirmado o diagnóstico? O exame é feito através de um exame de imagem, uma ecografia, né? É o principal exame que nós podemos avaliar. Alguns exames de sangue também podem ser utilizados, né? É uma avaliação das enzimas hepáticas, por exemplo. Mas o principal exame de confirmação é a ecografia, o exame de imagem. Certo. Vocês trabalham muito em equipe, né? Especialistas, nutricionistas, existe muita recomendação com relação à mudança no estilo de vida. É difícil para o paciente, por exemplo, que nunca teve o hábito de fazer uma atividade física ou um regramento alimentar. Como é que é essa rotina? Como é que é a realidade para esse paciente? Olha, Soraya, eu vou falar para você a mesma frase que eu falo para todos os pacientes que eu recebo no consultório que tem gordura no fígado. É um paciente que eu gosto muito de atender, porque ele recebeu a notícia e ele tem a oportunidade de, a partir dali, mudar a vida dele. Ou ele decide ter uma doença complicada ou ele resolve voltar a ser saudável. Ele tem tempo. Porque a gordura no fígado, ela tem, por ser uma doença ainda benigna e que acontece no fígado, e o fígado tem uma boa capacidade de regeneração, então ela tem uma boa possibilidade de cura. Então, se o paciente toma condutas de mudança de hábito de vida, ele pode voltar a ter um fígado completamente saudável. Como ela é uma doença que não tem tratamento medicamentoso, o tratamento é de mudança de hábito mesmo, ele tem que decidir naquele momento se ele quer ser saudável ou se ele quer ser doente. É um choque de realidade. Isso mesmo. Então, eu posso te dizer que a grande maioria das pessoas que recebe essa explicação e cientes da gravidade do desenvolvimento dessa doença, a grande maioria realmente muda os hábitos, e as mudanças não são extremas. Elas podem ser feitas de forma gradativa, porém, tem que ser contínuas para o resto da vida. E sempre com o acompanhamento do profissional da nutrição, com o seu médico de confiança, isso é fundamental. Com certeza. Porque, como eu disse, o tratamento não é medicamentoso. No entanto, quem faz todo o acompanhamento de diagnóstico e de manutenção é o médico. Então, esse paciente é encaminhado pelo profissional médico até o nutricionista, nós fazemos toda essa adequação de mudanças de hábitos, e depois o acompanhamento sequente é feito pelo médico novamente. Então, é um tratamento multidisciplinar, como na verdade a maioria dos tratamentos devem ser, e o paciente que adere a essa nova ideia, esse novo estilo de vida, não voltará a ter problemas com o seu fígado. E se ele não levar isso como uma coisa importante, muitas vezes por não ter sintomas, provavelmente nós teremos uma resposta bem ruim desse fígado, desenvolvendo um processo inflamatório, desenvolvendo até uma cirrose futuramente, decorrente, muitas vezes, só da alimentação. Essa é uma grande dúvida, mas cirrose, sem ter relação com o álcool, sim. É possível, a partir desse processo inflamatório, que a própria gordura que está depositada ali, vai levando esse fígado a proporcionar. Certo. Olha, gente, informação importante, né? Sempre há tempo para mudanças, mudanças boas, que colaboram aí para você ter uma vida melhor, mais longa, mais saudável. Carol, obrigada, viu, pelas informações. A Carol sempre está aqui disposta a levar a melhor informação para você aí, e a alimentação é a raiz de tudo, né? O começo de tudo. Tenha uma boa semana, tá bom? Obrigada mais uma vez.